O pessoal que acompanha mais o canal já deve ter percebido, né? Que eu tô sempre shorts, é gatinha preta, né? E literalmente eu tenho só a roupa assim, tá? Isso aí, galera. Chegamos aqui. Bom demais, hein, mano? Cara, é gostoso dirigir tarde assim, né? Não tenho costume, não tem ninguém na estrada, velho. Só na Bandeirantes. Ah, ô pessoal da Bandeirantes, mano. Vamos arrumar aqueles olhos de gato lá, né? Cara, que felicidade, mano. Cheguei no interior, cara. Hoje foi o dia das reviravoltas, hein? Eu achei que eu não ia vir e depois acabei vindo, ó. 6.2. Isso aqui vai dar mais ou menos aí uns 16km por litro, né? Olha só, o detalhe tá um pouquinho abaixo de um quarto de tanque, né? Agora o carro vai ficar meio que encostado aqui, né? Até eu ter dinheiro pra pagar os documentos. Faz parte, faz parte. Uma hora e 41 de viagem, né? Foram bem devagar, porque tá tudo molhado, né? Fitei ficar na faixa dos caminhões ali. Fiquei só nas faixas dos carros, 80, 90. Ó, média de 61km por hora, né? Foram 103km rodados aí. É isso, mano. Mais uma viagem concluída com sucesso. Graças a Deus agora é descarregar as coisas. Ih, tô feliz, mano. Tô no interior, cara. Ô, graças a Deus, velho. Deus seja louvado. Projeito irmão. Coéca preta, patrão. Sempre escura nem drama. Se aparecer uma freada, ninguém vê o panorama. São vestidas, poetas, eu posso simplificar. Enquanto você descida, já tô pronto pra andar. Menos é mais, é que se o ditado. Com 12 camisetas, eu tô bem equipado. Só tudo isso. Agora o que já guardou. É, mano, hoje eu achava que era sábado, ainda é sexta, tá ligado? 11 horas da madrugada, tô acordando aqui. E ontem, ó, à noite eu fiquei programando um pouquinho antes de dormir. E eu descobri uma função legal do Slack. Que é uma função que você agenda mensagem, cara, pro outro dia. Então, daqui a pouco, às 9 da manhã, pra eles lá na Gringa, no meu caso aqui já é 11 horas da madrugada, eles vão receber a mensagem lá que eu agendei ontem. Ai, cara, nossa, velho. Tô cansado, foi do aeróbico de ontem, né? Tô só o pó, velho, por mim eu dormia mais. Ainda mais que tá esse tempinho assim. Até no interior tem que tá ruim, gente. Esse verão promete, viu? A gente cresce com aquela imagem de verão europeu, né? Sol, não, aqui o verão é chuva. É chuva de mansões. Eu só quero é pra cidade roubido. É, mas a galera tira a gente do estado de flow, né, bicho? Tu tá com teu fonezinho ali ouvindo um som, cara. Acordando lá de parar, reunião. Puta merda, você tem que parar de ouvir música. Aí fica lá ouvindo as conversas. Pelo menos dá pra... Às vezes dá pra acordar, né? Quando tiver reunião. Mas de fato é um problema, é muito melhor ouvir música, velho. Mas se concentra melhor, né? Mas é complicado, velho. Faz parte, né? Se fosse 100% bom, não chamaria trabalho, né? O que é isso? O que vocês pedindo aí hoje, ó? O que vocês pedindo hoje? O pessoal acha que eu como muita banqueira, mas eu tenho gastroparesia, então eu como tudo bem pouquinho. Então eu experimento de tudo que eu gosto. O cara, o cheiro tá maravilhoso. Isso aqui vem a sua. O queijo, uma fogadça. E aí, ó o quê? Esfirra doce. Meu Deus, eu pedi uma só, veio três. O que vocês acham de esfirra doce? Eu acho estranho, porque esfirra pra mim é uma coisa salgada. Quem porra com uma doce? Ah, é assim mesmo. O pessoal que acompanha mais o canal já deve ter percebido, né? Que eu tô sempre shorts, regatinha preta, né? Literalmente eu tenho só roupa assim, tá? Essas regatas eu mandei fazer, os shorts também. E eu resolvi contar aqui quantas eu tenho. O mestre preto que eu mais tenho é cueca. Eu só uso cueca preta, porque aí não aparecem freadas eventuais, né? Tenho 19 cuecas. Sem contar que eu tô aqui, que é azul. Vou jogar essa aqui fora. Ficar só com preta. Aqui eu tenho sete shorts desses bons. Que são iguais a esse, a shorts com sacordo, né? Uma cueca dessa aqui é uns... Acho que é uns 70 pau, né? Então tem mais ou menos aqui. R$1.400 de cueca. R$700 de shorts. Cada short desse eu paguei R$100. E aqui, eu esqueci quantos que eu tenho. Sete camisetas. Então eu já conheço aqui, ó. Não, sete não, são dez. Dez a setenta reais, são setecentos reais. Então isso aqui é tudo que eu tenho de roupa, né? Eu deixo sempre dentro dessa mala aqui. Que era da lavanderia. Que antes eu lavava minhas roupas tudo na lavanderia. Eles vêm em casa, pegam, levam. Só que aí o dinheiro não deu mais, né? Mas aí eu fiquei com isso aqui. E aí eu deixo minhas roupas sempre aqui dentro. Porque aí fica facinho de eu levar e trazer, né? Só que eu dei uma limpada também, que tinha mais roupas, ó. Essas regatas de inverno aqui que eu tenho. Só que eu não gosto muito delas. Elas me dão calor. Por isso que eu falo que é regata de inverno. Tem algumas delas aqui. Uma, duas, três, quatro, né? Quatro regatas de inverno. Tem esses shorts que ele é ruim, ó. Porque ele é... Ele não tem corda e ele tá esgarçado já. Tem um, dois, três shorts, né? E aí tem as cuecas coloridas que eu não gosto, velho. Que fica manchinho. Se você freia... Não que eu freio, mas enfim. Um, dois, três, quatro, cinco. Tudo do Braz. Essas aqui, ó. A qualidade da falsificação do Braz não tá brincadeira, né? Então é isso, mano. Mesmo isso daqui eu deixo aqui. Ou em breve eu vou descartar, doar, sei lá. E eu fico só com essas roupas aqui, ó. Sempre nem dá mal. Eu vou pra uma casa, vou pra outra, eu levo sempre, né? Aqui no interior tem a característica de proteger a gente contra inseto, né? Porque aqui tem inseto tipo escorpião, aranha. Então eu deixo sempre dentro da bolsa, a bolsa fechada. Minha mulher facilita. Ela deixa as coisas dela espalhada assim, ó. As minhas não deixam, não. As minhas estão sempre dentro da bolsa, né? Pra evitar de ser picado, né? Então pra quem tem curiosidade aí, eu também tinha, né? Eu tava pensando em deixar metade da roupa aqui e metade da roupa em São Paulo, né? Pra não ter que ficar carregando. Mas isso é problema, porque... Uma que eu não tenho roupa suficiente, né? Você vê aqui que toda semana eu tenho que lavar. Às vezes eu troco de roupa duas, três vezes no dia. Eu tomo banho e troco de roupa. Eu tomo vários banhos no dia, né? Então... Não dá, né? Eu tenho que lavar a roupa mais de uma vez por semana. Inclusive ter lava e seca é essencial, né? Principalmente em São Paulo, lá. Em São Paulo, quantas vezes tá chovendo e não dá pra secar a roupa, né? Então, eu não sei, mano. Talvez dobrar essa quantidade de roupa, né? Pra deixar aqui em São Paulo. Lá em São Paulo e aqui no interior. Mas o problema também que eu penso é quando eu for viajar. Porque do jeito que tá, eu só pego a mala. A roupa tá toda na mala, eu só pego ali e levo, né? Agora, se eu tiver espalhado, eu tenho que fazer mala e não sei o quê. Aí dá mó preguiça, né? Eu queria otimizar, talvez, pôr uns compartimentos, alguma coisa assim, de modo que ficasse camiseta, shorts e cueca separado, né? Porque às vezes eu vou procurar uma cueca e eu não acho. Eu tenho que ficar procurando ela. Porque fica tudo misturado aqui dentro das roupas, né? Também não passa, né? Camiseta, eles amassam no corpo. O shorts não necessariamente, mas também é um pano de bolsa, tipo um letão, né? Então, aí você fala, imagina a gente que passa e que dobra cueca, essas coisas. Mas o sol realmente não valoriza muito o próprio tempo, né? Então, assim, tá aqui, ó. Do jeito que tá. O fio ali, amassa mais aí. Não é o pão no corpo, ó, já era. Eu gosto mesmo desse plano aqui, né? Que ele não precisa passar nunca. Mas tô satisfeito, mano. Já tem alguns anos aí que eu me visto dessa forma e é bem legal. Eu gosto, me sinto confortável e também bonito. Aí, ó. Nós ficamos aqui, né? Isso aí, conforme carrega, vai, traz, mistura tudo. Do jeito que eu pus aqui, cueca, camiseta e short. Lá em São Paulo eu não consigo deixar deitado assim. Fico em pé e também quando transporta, né? Acaba misturando tudo a roupa, hein? Mas esse é meu guarda-roupa. É isso aqui que eu preciso. Depois vem falar que eu não sou minimalista, hein? Acabei de descobrir, ó. Mais uma cueca, um shorts bom, uma camiseta boa. Uma regata ruim, um shorts ruim que tava sujo aqui. Então, 20 cuecas, 11 camisetas. E oito shorts. Isso é o meu... E essa bag aqui também que eu tenho, ó. É de roupa suja, né? A gente sempre leva de um lugar pro outro a roupa suja também. Que aí, sei lá, bom mesmo é lavar aqui no interior, que tem lava e seca, né? Mas, enfim, às vezes você tá indo pra São Paulo, tá indo pra hotel, pra algum lugar. Carrega também a sacola de roupa suja, que aí fica prática, né? A minha rotina depois que eu parei de voltar. Domingão, tô fora aí do meu domicílio eleitoral, na cidade onde eu não voto mais. Graças a Deus. E pra mim é mais um dia de folga, né? Um dia sem estresse, sem trecho, né? É muito bom. Da outra eu assisti aí uma sabatina.